Minha tia que foi dar banho no coelho e ele deu um susto nela. Será que o bicho morreu? Ah, meu Jesus, será que eu fui fazer o bem e matei? A Thalita em venda a cada trem. É, tia da Thalita, por muito pouco a senhora não matou esse coelho. Isso porque não é assim que se dá banho no coelho, gente. Pelo amor de Deus, coelhos não podem tomar banho com água, igual com chinchila e hamster. Você não pode lavar um bicho desses. Isso porque esses animais não podem entrar em contato com a água para serem lavados. Isso pode levar eles a ter hipotermia ou entrar em estado de choque, que foi o que rolou com esse carinha aqui. Aí vocês vão me perguntar, ah, Matheus, como é que dá banho em coelho, então? Primeiramente, quem tem um bichinho desse tem que ter a responsabilidade de saber o que fazer com esse animal, não enfiar ele debaixo de uma torneira. E, segundamente, a melhor forma de você dar um banho num bicho desse é um banho a seco, com talco e escovinha. E aí, caso ele esteja muito sujo, com algum tipo de resíduo no pelo que não sai com talco e escovinha, aí você pode pegar um algodão úmido, mas pouquíssimo úmido. E passar só no local que está sujo para limpar o bichinho, porque senão você pode matar teu coelho. Então, galera, fica aqui uma liçãozinha para todo mundo que tem todo tipo de pet. Para você ter um animal de estimação, você tem que saber quais são as necessidades desse animal para saber se você vai poder atender isso, seja na alimentação, na higiene, no ambiente que o animal está. Não pegue um animalzinho se você não sabe cuidar dele direito. E aí